Black CDs Doutor Pressão, o trator da brigadeira Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, se quer tirar, não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente baila em outro bala Mas a gente não se ilude, ela pede forte, vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fútil, de fluxo, de luxo, de tudo um pouco Me tá nesse quarto, você é a luz da lua, você parece um pardo Isso mesmo eu dou valor, você parece sal na água, sara Dejo divano, meu sansara, tiro uma semana e fazer nada Só eu e você de madrugada e sol Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, se quer tirar, não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala, a gente baila em outro bala Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala, a gente baila em outro bala Black Cities Black Cities Black Cities